Estamos aqui diretamente do stand do SBT Games na BGES 2019, juntamente com o tal Enevis, narrador de esportes. Talvez seja muito bem-vindo, aliás, Nevis, que você é mais conhecido como Nevis, é verdade? É verdade, é verdade. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui para poder conversar com você. E sim, Enevis é o nome que a galera mais fala, mas o meu primeiro nome mesmo é tal E, apesar de ser um nome diferente, eu acabei ficando conhecido como Nevis. Como Nevis, legal. E você sempre vem na BGES? É a primeira vez? Conta pra gente. Eu venho na BGES desde 2013, foi a primeira vez que eu vim à BGES, já tem 6 anos que estou vindo direto na BGES. Bastante tempo. Sim. E o que você está achando da feira? Bem, a feira está incrível, né? A feira é gigantesca, a cada ano fica maior, os estandes são incríveis. E, sinceramente, eu a cada ano me apaixono um pouquinho mais, porque a cada ano eu vivo mais intensamente os jogos, mais intensamente esse ambiente, né? De narração, do esportes está cada vez maior, né? E quando a gente vem para a feira, os fãs estão perto, a galera que curte, está todo mundo junto. E para mim é muito divertido, eu estou gostando bastante. Legal. Falando em paixão, quando começou a sua paixão pelos games? Ah, minha paixão pelos games começou quando eu era bem garotinho mesmo. Meu pai, ele me deu meu primeiro videogame, foi um Atari. E como eu sou de 85, estou com 34 anos agora, eu comecei a jogar videogames lá naquela primeira geração que todo mundo conseguiu jogar. E ali eu jogava Enduro, jogava um videogamezinho ou outro, né? Um joguinho ou outro, jogava um River Raid, jogos pelo Atari. Dali para frente, eu sempre pedia, né? Pai, me dá o próximo videogame. Pai, me dá o próximo videogame. Toda criança, né? Quem nunca, né? É, e aí eu pedia e quando meu pai tinha condições, ele me dava o próximo videogame e eu até conseguia, assim, uma, vamos dizer assim, conseguia a cada vez me atualizar. E aí não tem como, não tem como largar. O jogo é muito bom. E como você caiu nessa vida de narrador de esportes? Oh, foi interessante, foi interessante. É uma boa pergunta porque ela é muito interessante. Eu comecei a jogar um jogo da Blizzard que chama World of Warcraft e eu gravava minha própria gameplay e narrava o meu jogo jogo para colocar no YouTube. Isso lá por meados de 2011, 2012. E aí um dia a Blizzard falou assim, a gente precisa de um narrador em português para o nosso campeonato, que a BlizzCon, né? Acontecia em 2014 e não existia um narrador que narrava em português. E aí eles entraram no YouTube e procuraram, acharam o meu vídeo narrando o meu próprio jogo. E aí eu recebi o convite. Você quer vir narrar o nosso campeonato também? E como foi essa emoção de receber esse convite? Ah, foi muito interessante porque eu neguei. Como assim? A primeira vez eu neguei. Não! Eu neguei. Eu não me achava pronto para narrar um campeonato oficial. E aí eu fui e neguei. Falei, não, não vai dar. Eu não consigo. Mas depois pensei bem e falei, ah, quer saber? Ninguém nunca fez, né? Eu vou lá fazer. Me deixa fazer, me deixa narrar. Eu acabei indo narrar. Neves, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um pouquinho, tá? Vou jogar no PC com o controle. Olha a coragem. É, corajosa. Olha a coragem. Corajosa. Mas vamos lá jogar um Overwatch. Overwatch é o jogo que eu particularmente mais gosto. É mesmo? Eu jogo no Playstation, né? Não jogo no PC. Mas é o que eu mais gosto, assim, de todos. É o que eu mais curto. Qual o herói que você mais gosta? Então, eu jogo muito com Junk Rat. Não precisa mirar, né? Não, ele é de boas. Mas eu jogo com Moira também. Gosto de jogar com... Enfim, tem uma infinidade. Eu sou apaixonada, então tem vários que eu... Espera aí, deixa eu mostrar até para você aqui, ó. Eu vou de suporte, que é mais rápido, tá? Tá bom. Porque a espera, às vezes, demora. Então, como é que é... É tudo rapidinho, então tem que ser... Aí você me narra jogando, beleza? Pode ser assim? Ótimo, ótimo. Claro. Vamos lá, Inter. E como é ser um narrador? Ah, Cris, é muito bom. Eu vou te dizer que é muito bom, porque a gente consegue passar para quem está em casa a emoção do jogador, sabe? O que eu tento fazer é que o jogador de casa, que não é o jogador que está ali, não é o cara que está realmente jogando, ele sinta o que o jogador, o pro player, o profissional está sentindo. E essa é a minha função. A função do narrador é deixar todo mundo emocionado e contar uma história do que está acontecendo. É a emoção total, né? Sim. E aí eu acabo fazendo isso e é muito interessante porque a gente tem uma reação, um contato direto com o público. O público fica... ou o público fica apaixonado ou o público fica muito irritado. E isso vem muito culpa do narrador, né? Sim. É a emoção que você desperta, né? Exatamente, exatamente. Agora começou o jogo, hein? É, agora é para valer. Eu estou jogando aqui, lembrando que eu estou jogando com a galera do PC. É verdade, porque... Então a mira é mouse, eu estou aqui no controle porque eu ainda não tenho essa... Eu vou, como SBT Games, a gente vai começar a entrar nesse mundo. Então eu vou aprender tudo no zero. Interessante. PC, assim, né? Mas vamos lá. Mas você tem prática no Playstation. Playstation é o meu mundo, entendeu? Eu vou lá no Playstation, eu domino, mando bem, jogar da partida, tchau. É um pouco mais complicado jogar no controle do que jogar no mouse e teclado, né? E até por isso que você falou isso. Para quem não conhece muito bem, é mais fácil jogar no mouse e teclado. A galera tende a ser melhor jogador jogando no mouse e teclado porque existe uma facilidade ali para poder acertar a mira e tudo mais. No controle é bem mais difícil, você é muito corajosa. Você vê, né? Eu estou assumindo a responsabilidade aqui. Bora lá, vamos. Começar a partida aí. E você vai de Moira, né? Moira é um... Eu vou de Moira. É um suporte, um dos suportes do jogo, um dos personagens que curam. É um suporte... Ataque, né? Um suporte. Tem muita... Moira DPS. A tal da Moira DPS. Você que está em casa e joga de Moira. Quem nunca foi lá e, em vez de curar o time, foi matar o time adversário. Veio assim que é só o finalzinho, né? O dano é baixo, mas as mortes estão lá, ó. Sim. Aquela orb de dano para poder finalizar alguém lá na frente. E quando você está com a vidinha no zero, vem a orbite e pega. É... Não, aí... É desesperador. Ó, o jogo começa. O jogo começa e o seu time tem que escoltar aquela carga que está ali, ó. Esse mapa é Observatório Gibraltar e essa carga está com um satélite em que a própria Overwatch joga para poder chamar os seus heróis de volta, para poder reagrupar todo mundo, reunir os heróis novamente. E a função do seu time é chegar com essa carga até o final, até o foguete, para que esse satélite seja lançado e toda a Overwatch se reúna. E aí você está jogando com essa heroína de suporte e está indo à frente, está indo muito bem. Está curando o seu tanque que foi ali à frente, coloca um escudo, a carga anda um pouquinho, ele se protege e o time adversário tenta parar, tenta impedir que essa carga chegue até o terceiro ponto. Mas você está muito bem. Está curando ali, ó. Ninguém morreu ainda. Se ninguém morreu ainda é porque você está jogando direitinho. É, eu curei o nada ali agora, mas vamos lá. Agora vai à frente, bota o escudo, são dois tanques, consegue segurar muito bem ali a carga e a carga está andando. Seu time está muito bem, conseguiu outro abate. Lá na frente tem um do Viste, ele foi abatido agora pelo Ranzo, consegue também tirar agora o Sigma, aquela diva dali e você continua avançando. A carga está chegando, está próxima do primeiro ponto. Tem que curar a briguita, tem que curar a briguita. Consegue segurar a briguita viva, recua um pouquinho, está jogando bem. Está aí na frente, a carga está quase chegando no primeiro ponto. Falta quatro metros, mais um pouquinho que a carga anda, você chega nesse primeiro ponto. Ai meu Deus, que emoção. Falta pouco. Agora, 95, 96, 97. A Suprema está pronta, utiliza a coalescência. Utilizou a Suprema, agora é hora de matar todo mundo e furar o seu time ao mesmo tempo. Está jogando bem de Moira, está aí na frente, a carga está quase chegando. O seu time consegue dois abates, três, agora esse Macri moveu. Consegue pressionar, vai chegar no primeiro ponto, tem que tirar o escudo dali. A Ourissa foi à frente, está corando muito bem, a carga vai chegar. A carga está quase, você foi abatida, mas a carga quase chega. Quase conseguiu chegar com essa carga no primeiro ponto. Nossa, que demais, cara! Eu me senti num campeonato, é muita emoção! É muito interessante. E é isso que você falou, né? Sim. Eu senti emoção, realmente. A minha intenção sempre, quando estou fazendo a narração, é deixar o jogador o mais próximo possível do jogador profissional. E sentir essa emoção de estar disputando o campeonato. Ai, que incrível! Revis, muito obrigada, eu adorei me sentir aqui privilegiada. Que isso! Pois é nada por você, é uma honra ter você aqui conosco. E estar convidado para jogar Overwatch com a gente, hein? Eu quero só bem! É claro! Muito obrigada! Obrigado, Cris! Obrigado pelo convite! Obrigado, Lu! Deixa suas redes sociais para a galera! Pessoal, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais é Neves Thaue, né? O meu nome é ao contrário, porque meu nome é Thaue Neves, então é Neves Thaue no Instagram, tem também no Twitter e tem também no Facebook, tudo igualzinho, vocês conseguem me achar em todos esses lugares. E nos campeonatos oficiais de Overwatch aqui do Brasil, porque eu faço a Overwatch League e a Overwatch Contender também! Sensacional! Obrigada, Thaue Neves! Obrigado, Cris! Obrigada, SBT Games! Somos nós aqui, SBT Games, na BGS 2019! Obrigada, Zanabe! Obrigada, Zanabe! Obrigada, Zanabe! Obrigada, Zanabe! Obrigada, Zanabe! Obrigada, Zanabe!